Três e meia da manhã, um trabalho incrível de conscientização. Agora não é só para quem está passando aqui, fazendo caminhada ou correndo, não. Eles estão parando justamente as motos, os carros, conscientizando as pessoas. E quem não tem máscara, quem não está de máscara, até ganha uma de presente, que é para ficar protegido e para ir embora protegido, para não ter risco de transmissão do coronavírus. E quem está de máscara, com certeza, ganha isso. Parabéns também. Eu agora vou falar aqui com o presidente e comandante da Guarda Civil Metropolitana, Wellington Paranhos. Vai explicar para a gente como é que vai funcionar essa ação aqui hoje. Então agora é com todo mundo, tanto quem está passando aqui de veículo, quanto quem está fazendo caminhada aqui. Bom dia. Bom dia. Exatamente. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia já vinha realizando essa fiscalização. E a partir de hoje, estamos, além da fiscalização, também realizando as abordagens aos munícipes ao qual não está fazendo uso desse equipamento. Ele não estando fazendo uso, ele também recebe a máscara, um presente da Guarda Civil, para que ele não saia mais da sua residência sem a utilização da máscara. Certo, comandante. É um trabalho educativo, até como o seu pessoal aqui explica, para quem para, né, durante essa conversa aqui, essa instrução. Mas tem multa, né? Tem. Se tiver errado, se descumprir, se desobedecer, tem multa. Perfeitamente. A multa é no valor de R$ 627,38. Caso a pessoa negue a utilizar a máscara, ela poderá ser multada. E, negando também fazer a utilização, ela poderá responder criminalmente, pelo termo circunstancial de ocorrência. Aí já entra a questão do descumprimento da ordem legal do nosso agente. Aí já entra desobediência e também o possível desacato. Certo. E como é que fica esse trabalho? Começou às 6h30, vai até que horas? Quantas equipes estão aqui para poder olhar tudo isso, olhar tantas pessoas? Porque a gente está no Parque Vaca Brava, Marcelo. E aqui é bem movimentado, tanto no parque, na pista de caminhada, na pista de corrida, quanto aqui nessa rua lateral. Pode falar, Marcelo. A gente está acompanhando aí muita gente com máscara, né? A maioria das pessoas respeitando essa determinação. A minha dúvida é a seguinte. Por exemplo, estou no meu carro, sozinho, com os vidros fechados, ou que eu esteja com pessoas da minha família, pessoas que eu convivo dentro de casa todos os dias. Mesmo assim, preciso usar a máscara? Tá certo. Marcelo, tem aquela dúvida que eu tive também, perguntei para o senhor aqui. Se ele estiver sozinho no carro dele, a pessoa está sozinha no carro, ou com a família, pessoas que ele convive, mesmo assim tem que estar de máscara? A necessidade da utilização da máscara é porque, na redação do decreto, quando foi publicado, ele diz, ao sair de casa. E o que nós vemos é justamente isso. As pessoas, elas estão dentro do veículo, elas estão com a máscara, mas as retira. Por isso, há abordagem também aos veículos hoje, para que isso não aconteça. Porque a partir do momento que ele começa a retirar e colocar a máscara, ela já perde a sua utilização, porque ela se torna contaminada. Certo. E os motociclistas também estão sendo fiscalizados, né? Exatamente. Tanto os pedestres, os motoristas que estão tanto no veículo automotor, quanto os motociclistas. Até os ciclistas também há necessidade de fazer a utilização da máscara. Tá certo. Comandante, muito obrigada pelas informações. E a gente espera, né, Marcelo, que as pessoas tenham aí cada vez mais consciência, né? Até para a gente sair logo dessa fase tão cruel aí, que tem prejudicado a saúde de muitas pessoas, as famílias e a economia, né? Virou um efeito dominó, né, Marcelo? Preciso mesmo ter mais consciência, né? Exatamente. Eu achei interessante. É a abordagem do GCM agora, do agente, que parou o motociclista, o motociclista estava sem máscara. Nós mostramos tudo aqui enquanto você falava, Juliana. Ele estava sem máscara e foi orientado a colocar. E tirou a máscara do bolso ali, colocou e pôde seguir para o destino dele. Interessante esse trabalho de conscientização. Já fico alerta para você de casa. Vai sair, tem que usar máscara. Está dentro do carro sozinho. Enfim, é decreto, né? E aí tem que ser cumprido.